Salve galera do canal, estamos chegando com mais um vídeo aqui no Knockout, Zé Augusto na área, para a gente falar um pouquinho sobre essa luta aí que eu vou colocar na tela. Olha só, José Aldo contra Henry Cerrudo valendo cinturão da categoria peso galo. Segundo, notícia que está lá no site do combate, o UFC está planejando esse combate, ainda não está oficializada, mas eles estão trabalhando em cima dessa luta, que seria realizada no ginásio do Ibirapuera em São Paulo, no dia 9 de maio, no UFC 250. É uma luta que vem sendo pedida já pelo José Aldo há muito tempo, Henry Cerrudo também vem fazendo campanha para enfrentar o José Aldo pelo cinturão, e agora, pelo que a gente está vendo, teremos sim a confirmação desse combate. Estou colocando na tela aí algumas imagens da última luta do Henry Cerrudo, onde ele venceu o brasileiro Marlon Moraes. Foi uma luta onde o Marlon Moraes até começou melhor do que o Cerrudo, mas depois o Cerrudo se achou no combate, conseguiu o knockout ali no terceiro round e conquistou seu segundo cinturão dentro do UFC. O Henry Cerrudo também, no início do ano passado, passou em cima do TJ de Lachó, e antes disso, em outubro de 2018, ele tinha batido o Demetrius Johnson por decisão, o maior campeão da história do peso mosca, onde ele conquistou seu primeiro cinturão. Então, o Henry Cerrudo, ele vive o auge da sua carreira, é um cara que já foi campeão olímpico, ele sempre está com aquela medalha olímpica, ele provocou bastante o José Aldo, e parece que essas provocações do Cerrudo fizeram efeito, o Aldo caiu nesse trash talking, vendo a oportunidade, o brasileiro acabou também trocando várias provocações com o Cerrudo durante as últimas semanas, e essas provocações deram certo, a luta agora será realizada. As imagens agora aí da última luta do Aldo, onde ele acabou sendo derrotado pelo Marlon Moraes, luta apertadíssima, o próprio Dana White, na coletiva, depois da luta, falou que ele tinha enxergado a vitória ali do José Aldo por 29 e 28, o Marlon Moraes e o Aldo andaram tretando também nas últimas semanas, o Aldo acabou dando algumas declarações que o Marlon Moraes entendeu como uma forma de desrespeito, já que dentro do octógono, o Marlon Moraes chegou lá e apertou a mão do Aldo, o Aldo apertou a mão ali do Marlon Moraes, deu os parabéns para o Moraes pela vitória, falou que ficava tudo ali, que a rivalidade acabava ali dentro, mas depois o Aldo começou a dar algumas declarações, dizendo que ele tinha vencido a luta, o Marlon Moraes não gostou tanto disso, mas o que importa realmente é o que o UFC quer, o UFC quer a luta do Aldo contra o Henrique Serrudo e a luta vai acontecer, o que eu venho falando sempre aqui no canal é que o mérito esportivo está indo para as cucuia com essa luta, e na verdade não é só com essa, também foi confirmado já Romero com a De Sânia, então se a gente juntar a sequência do Aldo, duas derrotas seguidas, e a sequência do Romero, que está com duas derrotas também consecutivas, então cara, o ranking já não vale mais nada, essa é a grande verdade, o ranking do UFC praticamente foi descartado, a gente vendo dois lutadores indo disputar o cinturão com sequências de vitória, o Romero está 4-1 nas últimas lutas, e o José Aldo aí está com duas vitórias e duas derrotas, então mas independente disso, o ranking, deixando a questão do ranking de lado, vai ser uma grande luta, uma grande luta realmente, eu acho que o José Aldo tem condição sim de vencer o Henry Serrudo, mas na minha opinião o Serrudo entra como favorito aí para a luta, entra como favorito para a luta, pelo momento da carreira do Serrudo, eu acho que o Aldo ele até tem ferramentas técnicas para vencer o Henry Serrudo, mas ele tem que tirar do armário todo o seu arsenal, tem que chutar, tem que usar o boxe nos momentos certos, não querer sair para a mão com o Henry Serrudo a luta inteira, tem que utilizar tudo que ele tem cara, aquele Aldo de início de carreira, aquele Aldo do EC, aquele Aldo do início do UFC, faz tempo que a gente não vê, a gente até viu um Aldo bem agressivo na luta contra o Renato Moicano, mas já foi um Aldo mais conservador na luta com o Volkanovski, voltou a ser um Aldo que anda muito para frente na luta contra o Marlon Moraes, e para ganhar do Serrudo tem que ser um Aldo melhor do que esses últimos três que a gente viu se apresentando, tem que ser um Aldo concentradíssimo, com o setor defensivo ali fechadinho, o Serrudo tem mão pesada, é um cara que a qualquer momento ele pode tentar quedar o José Aldo, tem um nível altíssimo no wrestling, e jogando por cima no ground and pound o Serrudo é perigosíssimo, quando ele derruba os oponentes no chão, é difícil do cara levantar, a gente viu ele quedando, por exemplo, o Demetrius Johnson, que até então era um cara inquedável no UFC, então o Aldo tem uma defesa de quedas muito sólida, uma defesa de quedas muito boa, se o Aldo conseguir manter essa luta em pé, eu creio que ele tem condição sim, de dar muito trabalho aí para o Serrudo, e até de vencer essa luta, eu acho que as bolsas de aposta, devem colocar o campeão como favorito, devem colocar o Serrudo como favorito, mas eu não descarto não o José Aldo, cara, eu acho que o Aldo, ele tem muita experiência, ele tem bagagem dentro do octógono, ele é um cara que não sente pressão em lutas grandes, e ele vai estar com certeza aí muito motivado, a gente viu que o Aldo das últimas semanas, é um Aldo diferente, é um Aldo que até adotou aí o Thrashtalking, fazendo várias provocações ao Serrudo, então ele vem com tudo para essa luta, cara, e o Aldo com sangue no zóio, como a gente costuma dizer, tem condição sim de ganhar do Serrudo, eu coloco aí 55 a 45 de favoritismo para o Henry Serrudo, mas eu acho que o Aldo tem chance sim de surpreender, eu vou deixar o meu palpite aqui mais próximo da luta, mas quero muito que o Aldo conquiste esse cinturão, cara, independente da questão do ranking, dele merecer ou não essa disputa de cinturão, dele vir com algumas derrotas nas últimas lutas, o Aldo mostrou que ele está bem nessa divisão, ele cortou muito bem o peso, chegou bem na luta contra o Marlon Moraes, se ele chegar bem novamente, vai da luta contra o Serrudo, então, vamos aguardar o UFC 250, dia 9 de maio, no ginásio do Ibirapuera em São Paulo, vamos ver primeiramente aqui, se será realmente confirmada a luta, mas, ao que tudo indica, ela será confirmada sim, e teremos a chance de ver o Aldo, novamente disputando o título, comenta aí embaixo, deixa o like, eu volto ainda hoje, para falar de Romeira e Adesanya, que também foi confirmada, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho